A recente tragédia no Mediterrâneo que vítima 800 pessoas voltou a abrir uma ferida. A parola, vergonha. A TVI em Lampedusa, Catânia e Sicília. O primeiro lugar de paz que esta gente encontra depois de uma jornada incrível. A TVI não é completamente segura. Vítimas de tráfico humano. Não vemos luz de luz por dois meses. Que todos os dias sonham em chegar à Europa. E morrem a tentar. Sonhos desfeitos no mar. Uma reportagem de Filipe Caetano. Segunda-feira, no Jornal das Oito. Tchau. Tchau.